Música Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos ao Royal Pesca, eu sou o Fábio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre regulagem de carretilha Bom, hoje eu vou estar falando sobre a frição A frição é um dispositivo que regula a pressão do carretel Com ele permite que o carretel vá liberando a linha com a pressão desejada Se você trabalhar com a sua frição muito solta, o que pode acontecer? O peixe pode ir para a pauleira se você estiver pescando em um lugar onde tem muita estrutura O anzol pode se soltar quando fica muito bambu, pode acontecer, ou então a isca Se estiver muito travada, pode acontecer inúmeras coisas A garateia ou o anzol pode abrir, o girador pode estourar, a linha ou o nó arrebentar E nas piores das hipóteses, a vara com a pressão aqui, ela quebrar Ou então o eixo do carretel entortar A regulagem correta dessa frição seria de que forma? Com o auxílio de uma balança Então você prenderia a garateia ou o anzol do molinete Se a gente está falando assim, serve tanto para molinete quanto para carretilha também E aí você vai pesando na balança lá a regulagem necessária Essa regulagem necessária, eles falam que é mais ou menos um quarto da resistência da linha Bom, eu não tenho balança Então, a forma que eu regulo, o que que é? De que forma? Eu solto aqui a frição, certo? Que é a estrela e puxo Vejo que está muito solta Aperto mais um pouco Ainda está muito solta Então eu vou dosando isso daí O que acontece? Você tem que ter uma certa pressão na regulagem aqui Para quê? Uma certa resistência Isso daí também, o que influencia muito é o tamanho do peixe Se você estiver pescando peixe Que você sabe Que os peixes só tem peixe pequeno Por exemplo, numa lagoa Você pode trabalhar com a frição mais aberta Se você está pescando em rio Que você sabe que pode acontecer de entrar peixes maiores Você pode apertar um pouquinho Então, ó Você vai dosando Você não vai apertar muito Então o que acontece? Juntamente com a ação dessa varinha Eu não posso deixar com que a vara force muito Então eu vou dosando aqui Chegou num determinado limite da ação da vara Essa frição tem que se soltar Ó, vamos supor Peixe pegou Você vai regulando Não está soltando Ó Peixe fisga Muito apertada Então, ó Isso daí Por que que fala Que o conjunto Tem que ser balanceado? Você usar uma linha Que é condizente com a numeração da sua vara Por quê? É Na pior das hipóteses Eu prefiro perder um peixe Do que estourar um material desse Então Eu também faço esse balanço aqui de vara Ó Da ação da vara Condizente Você Usando uma linha Que é condizente Com a numeração Que traz aqui nas informações Entendeu? Então Isso daí você tem que fazer Um balanço Tem que usar O bom senso Não adianta você usar Uma vara muito leve Para uma linha Muito grossa Entendeu? O que que acontece? A linha não estoura E a vara Que vai quebrar Então Por isso que fala Pessoal A gente Usar um equipamento Balanceado Entendeu? Carretilha Linha E vara Equilibrado Um conjunto equilibrado Entendeu? Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Para receber As atualizações dos meus vídeos E Vou ficando por aqui Eu vou lá Voltar na minha pescaria Que eu estou pescando Estou gravando Para vocês aí E bora lá Que hoje está bom Valeu pessoal Até mais